Olá, o Encontro Nacional das Delegacias da Mulher, que começa hoje em Brasília, vai discutir o atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Delegados e delegadas de todo o país vão se reunir durante dois dias para os debates. A repórter Carolina Monteiro tem as informações ao vivo. Carolina? Malu, eu converso agora com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, justamente sobre essas ações, não é, secretária, que o governo vem executando de combater a violência contra a mulher. Quais são as ações do Ministério da Justiça? Bom, primeiro de tudo, nós já entendemos que enfrentar este problema não cabe só a um ministério. embora nós tenhamos a Secretaria de Política para as Mulheres, que é importantíssimo, mas o trabalho integrado, o trabalho interdisciplinar, ele traz um volume maior de serviços a essa mulher. Então, entendemos que temos que fazer aproximação do judiciário. A Lei Maria da Penha foi um avanço, nós carecemos ainda de equipamentos que dêem segurança a aplicabilidade dessa lei e também aproximar a rede de serviços sociais para que essa mulher se emancipe economicamente e tenha condições de levar para frente esse trabalho que ela busca, essa independência que ela busca. Bom, e hoje, nós temos dois momentos, né, discussão com os policiais sobre a atuação deles e também o lançamento de uma campanha que vai fortalecer a lei. Por que é importante ações como essas? Bom, na realidade, despertar o policial para um trabalho de rede é muito importante, porque o registro da ocorrência, ele é um fato, ele termina ali. Mas mostrar para esta mulher que ela tem uma rede de proteção fora, somente desse registro, e que o universo dela se abre posterior para o universo do trabalho, para a independência, para a criação dos seus filhos, até mesmo para uma outra relação diferente dessa que ela tinha, esse é o papel do policial após esse registro e essa rede de proteção que nós estamos buscando junto aos demais serviços dos ministérios e das áreas sociais. E a campanha traz ainda mais legitimidade à lei, correto? Com certeza, nós temos a lei, foi um avanço, precisamos de equipamentos e dessa rede de sustentabilidade para que esta mulher se sinta cada vez mais fortalecida às denúncias e esse enfrentamento que ela precisa fazer. Muito obrigada por sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura do Encontro Nacional das Delegacias da Mulher. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para a gente aqui na NBR. Inscreva-se no canal e ative o sininho para a gente aqui na NBR. Inscreva-se no canal.